E o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica também tem a coordenação dos professores nas ações de difusão científica. E ao meu lado está o professor Sebastião Prata Vieira, que trabalha muito fortemente nessa área. E ele é um dos responsáveis por toda essa exposição. Professor, quando o professor começou a pensar sobre a exposição, como seria trabalhar uma exposição dentro do Museu de Ciência? Como o estudo se deu? Qual foram as etapas? Tiveram etapas para a realização desse trabalho? Sim, Kleber, tiveram várias etapas. Mas antes de falar das etapas atuais, eu queria contar um pouco das etapas mais antigas, da motivação de nós fazermos isso. E eu posso dar o meu testemunho de que eu me encantei pela ciência, eu me tornei pesquisador, me tornei professor da Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos, vendo feiras, visitando museus, se interessando pela ciência, por como as coisas funcionam, vivendo todos esses eventos que nós temos aqui em São Carlos. Então, eu já agradeço muito lá atrás ao professor Milton Ferreira de Souza, ao professor Vanderlei, ao professor Euclides, que já há mais de 20 anos fazem esse tipo de iniciativa, tem esse tipo de iniciativa. E foi através dessas iniciativas que eu conheci a Universidade de São Paulo e me tornei um pesquisador lá. E agora, já como pesquisador, eu mantenho e dedico uma parte do meu tempo a fazer esse tipo de atividade. Porque é importante que mais pessoas, mais jovens, mais crianças se interessem por ciência. vejam como as coisas funcionam, como é o mundo, como a gente pode desenvolver tecnologias baseado no conhecimento. O Brasil só vai se tornar um país melhor, um país de referência, quando a gente tiver mais pessoas com educação. E para a gente ter mais pessoas com educação, um espaço como esse, um museu, é uma das coisas muito importantes. Então, pegar as crianças desde o começo, no ensino infantil, depois no ensino fundamental e médio, para que elas vejam essas coisas e se interessem por ciência. E vejam como funcionam as vacinas, o que é um vírus. Então, aqui a gente conta a história do invisível, de coisas que a gente não vê, até o visível, até as coisas que a gente vê. Mas de tudo que a gente vê, a nossa realidade aqui, do que a gente está vendo, é fundamentalmente baseado no invisível. Então, desde a nossa formação do corpo humano, que se não é a união de átomos formando moléculas, para depois formar as nossas células, formar os nossos órgãos, tecidos e assim por diante. Então, tudo começa no invisível. E a tecnologia também é assim, para a gente fazer essa transmissão aqui, via internet, via televisão, tudo isso é tecnologia que depende do invisível. E esse invisível é que faz a imagem, que leva o som, que leva o nosso entretenimento. Então, é extremamente importante a gente explicar para a grande população, que, infelizmente, no Brasil ainda não tem tanto esse conhecimento científico, né? Essa educação básica muito forte. Ainda muita gente duvida que a Terra é redonda, muita gente ainda acredita que a Terra é plana, muita gente ainda não acredita na eficácia das vacinas. E como que a gente muda isso? A gente muda a consciência, mostrando para a população que tudo tem um porquê. Tudo começa lá no invisível e leva a gente a ter o nosso mundo visível e a gente desenvolver tecnologias e viver cada vez mais e melhor. Cada vez mais e melhor, levando ciência, tecnologia, inovações e, principalmente, educação dentro de um museu de ciência, como é o Museu Mário Tolentino. Mas ações de difusão do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica não param por aí. E o professor Sebastião Pratavieira, que é um dos responsáveis por todas essas ações, sabe bem explicar o que vem por aí ainda. Do museu, ela migrará. Essa exposição romperá fronteiras e passará por vários momentos por cidades de São Carlos, pela cidade de São Carlos e por cidades ao redor dela. Qual que é a proposta inicial? Daqui do museu, essa exposição migra? Então, Kleber, o nosso objetivo é começar aqui no Museu de Ciências de São Carlos. O professor Mário Tolentino, que dá nome a esse Museu de Ciências em São Carlos. Então, aqui é o nosso ponto de partida. Mas o nosso objetivo é, realmente, primeiro, que as pessoas conheçam, não só a nossa exposição aqui montada, mas conheçam também o nosso museu. É um espaço riquíssimo que a cidade de São Carlos tem e acho que nem 5% da população conhece o nosso museu. São Carlos, que é a capital da tecnologia, tem um ótimo museu de ciência e que as pessoas não conhecem. Então, o nosso primeiro objetivo, com a ideia lá do professor Vanderlei, é trazer essa exposição, inicialmente, para cá, para chamar também as pessoas a conhecerem o museu, a conhecerem um pouco a nossa história e a conhecerem ciência e tecnologia. Mas daqui é só o começo. A nossa ideia é que essa exposição vá para as escolas, inicialmente para as escolas municipais, depois para as escolas estaduais de São Carlos, mas a nossa ideia é atender toda a região aqui de Escalvado, Ibaté, mesmo as escolas de Água Vermelha e Santo Iodócia, porque lá, nesses lugares, pode ter muita criança que ainda não sabe o que é ciência e que pode aprender o que é ciência e pode, um dia, se tornar um cientista e fazer a diferença no nosso Brasil. Mas as pessoas que nos assistem devem estar muito curiosas. Eu, virtualmente, quero acessar esse museu, por exemplo. Você que está nos assistindo pode estar perguntando isso. Anota aí a forma de como você pode trafegar por esse museu e conhecer essas maravilhas que aqui foram feitas pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica da USP. Qual a forma, professor? Então, Kleber, a gente vai ter duas formas iniciais de fazer essa visita aqui no museu. A primeira delas é pela TV ou pelo YouTube. Através do nosso YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você já está no nosso canal de divulgação científica. E a gente vai colocar aqui o link na descrição de vídeos fazendo todo esse passeio pelo museu. Se você está no nosso canal da NET também, fique atento à programação, que essas visitas também estarão ali. Mas a gente também tem uma coisa muito inédita, que é esse passeio virtual. Então, lá no nosso site, que é www.ifisc.us.br barra Cepof, C-E-P-O-F, lá a gente vai deixar um link onde as pessoas vão poder, como se realmente estivessem caminhando aqui pelo museu da tecnologia que foi apresentada anteriormente, as pessoas vão poder caminhar pelo museu. E a hora que ver alguma coisa interessante, clicar, ler um texto, ter um vídeo explicando sobre o que é aquela peça, o que é aquele fenômeno. Imaginem só, você poder andar por tudo isso, vivenciar tudo isso, interagir com tudo isso. Isso é difusão científica, feita pelo Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física da USP de São Carlos. Sejam bem-vindos. Você é o nosso convidado. Você e toda a sua família devem estar aqui conosco. O museu está de portas abertas para você. E a exposição chegará até você, bem próximo de você. Fique atento, venha conosco, vale a pena tudo isso. É ciência ao pé da letra. E a Semana da Ótica, vem aí, tradicionalmente feita pelo grupo, onde o professor Wanderlei Banhato é o coordenador, junto com o professor Sebastião Pratavieira e o professor Euclides Marega. A Semana de Ótica, ela traz várias novidades este ano. E eu vou passar a entender tudo isso ouvindo o professor Pratavieira falar. Professor, o que a gente pode esperar da Semana de 2021? Então, Cleber, chegamos a 2021, que marca os 25 anos da Semana de Ótica. Uma iniciativa que começou lá, então, em 1996, liderada lá pelo professor Wanderlei, professor Milton, como você bem citou, e que um monte de pessoas esteve envolvida ao longo desses anos. e, como eu te disse, acho que fez diferença já na vida de muitas pessoas. Então, nesse ano de 2021, infelizmente, ainda estamos na pandemia, a gente vai fazer, exemplo de 2020, a Semótica Virtual 2021. Ela vai contar com diversas palestras, novamente, direto do Instituto de Física de São Carlos, mostrando diversos laboratórios, tanto de pesquisa, quanto de ensino. Mas, esse ano, a gente tem uma novidade. a gente, na nossa programação da Semótica, nós teremos duas lives, duas transmissões aqui, diretamente do museu, com o professor Wanderlei Banhato. Então, o professor Wanderlei vai circular aqui pelo museu, interagir com as pessoas, explicar diversos fenômenos físicos aqui do museu, e mostrar também a nossa exposição, vida do visível ao invisível, e espero que todo mundo goste. Então, fiquem atentos, será na última semana de agosto, para quem está nos assistindo agora, nesse agosto de 2021, será na última semana de agosto, e para quem, em algum momento, assistir depois desse vídeo, vai poder ter lá, toda a playlist mostrando, a Semótica Virtual 2021, marcando 25 anos, desse importante evento. Música 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 Música